Confesso que já me perdi E foi difícil pra valer Quem tenta muito ensinar Esquece que tem que aprender Quantas vezes no silêncio Eu só queria ouvir tua voz Quando chama um sorriso Simplesmente vou Eu simplesmente vou Eu simplesmente vou Eu simplesmente vou Como copo cheio d'água Prestes para derramar Como alma angustiada Difícil de se levantar O tesouro proibido Muitos querem procurar O talento escondido É difícil de encontrar Confesso que já me perdi E foi difícil pra valer Quem tenta muito ensinar Esquece que tem que aprender Quantas vezes no silêncio Eu só queria ouvir tua voz Quando chama um sorriso Simplesmente vou Eu simplesmente vou Simplesmente vou Simplesmente vou Não para, eu vou, sozinho não estou Quero voltar, fora, entrar E quantas vezes já pensei em parar Voz do meu lado insistir em falar Estou com você, não para de doida Vou te colocar nos lugares, certo? Fala, me adi totalmente em cana Facão, inimigo, cana Mundo totalmente em tempo seco Verso 6, capítulo 10 Nossa luta é contra o mal Vamos vencer, tamo nas ruas Eu vou vencer, yeah Eu simplesmente vou, eu simplesmente vou Simplesmente vou, eu simplesmente vou Eu simplesmente vou, simplesmente vou Simplesmente vou